E o dinheiro então rolou, não para mais Eva estende a mão e a grana vem atrás E vai crescendo igual capim, ninguém segura mais Mas quem sabe de onde vem Se há dinheiro rolando, venha o que vier Não importa a fonte, todo mundo sempre quer Eva tá chamando os pobres todos pra jantar Não tem nada igual, a fundação é vapeira Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar Quem quiser vai estudar na faculdade Vai comprar apartamentos na cidade Eva e sua fundação resolvem pra você É só sonhar que a coisa vem É botar no papel seu desejo, seu sonho, seu nome Ela vai saciar toda a sua fome Vai mudar seu mundo e vai mudar você Ninguém foi amado mais do que a Eva Perú Manda rolar, manda rolar, manda rolar Manda rolar, manda rolar, manda rolar Manda rolar, manda rolar Manda rolar, manda rolar, manda rolar E o dinheiro então rolou pra todo lado Quem não tem, quem perdeu Todo mundo então foi contemplar Tem gente reclamando da origem dos milhões Mas quem sabe de onde vem Se há dinheiro rodando é melhor deixar Não importa a fonte, todo mundo vai pegar A contabilidade só serve pra atrapalhar Nosso amor pra toda a vida, nossa Eva Perú Manda rolar, manda rolar, manda rolar E o dinheiro então rolou onde foi parar Nossa trama reservou um pouco pra gastar E foi guardando dela numa conta da Suíça Ninguém jamais pensou Onde mais um casal pode acomodar o seu cofrinho Faz certeza que é perfeito o segredinho E só tem que assinar 30127 Nunca apareceu uma conta de Eva Perú Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Vão!